E a baixa procura de pais para vacinar as crianças contra a gripe em Guararapes mobilizou a Secretaria de Saúde. Para alcançar a meta, agentes montaram postos de vacinação dentro das escolas da cidade. Para ficar imune de vez, os alunos de 11 creches e escolas municipais de ensino básico de Guararapes serão vacinados até sexta-feira na cidade. As atenções se voltam para os grupos de crianças com menos de seis anos, porque é o que está com índice mais baixo na cobertura vacinal. 60% foram vacinadas, ou seja, 1.204 crianças. Faltam 40%. Por isso, os agentes da Secretaria de Saúde foram até as escolas para vacinar os alunos de seis meses a seis anos incompletos. A meta é vacinar 1.995 crianças. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio para todos os grupos prioritários. A vacinação é realizada das seis às sete e meia da manhã. A criança deve estar acompanhada dos pais ou responsável. E, claro, não esqueçam de levar a carteirinha de vacinação.